Economia, corte na produção de petróleo internacional pode impactar combustíveis no Brasil. Bem, a Arábia Saudita e outros países produtores de petróleo, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, anunciaram que vão cortar a produção em cerca de um milhão de barris por dia. A redução da oferta de petróleo no mercado internacional deve causar um choque de preços, o que pode impactar os valores dos combustíveis no Brasil. O economista Gustavo Duval participa aqui e traz as informações sobre esse assunto. E ele classifica esse corte, essa notícia, como uma bomba. Que pode impactar a economia. Impacta diretamente na inflação e na tão sonhada corte da taxa de juros da Selic. Vamos falar da bomba que foi ontem. A notícia de que a Arábia Saudita decidiu diminuir em um milhão e meio de barris sua produção diária de petróleo. Isso fez com que o preço do petróleo fosse de R$ 75,00 para R$ 85,00 nos mercados internacionais. Mas, com certeza absoluta, isso vai bater na inflação brasileira, dependendo, claro, do que a Petrobras vai fazer. Segundo o presidente Lula, é melhor a Petrobras diminuir o seu lucro e, consequentemente, os dividendos que ela paga aos seus acionistas, dentre eles o governo federal ou a União, que é o maior acionista. Ou ele vai repassar esse aumento, que é substantivo, a rigor é mais de 10%, quase 14% de aumento. Vai repassar isso para os preços dos combustíveis e isso vai bater diretamente na inflação. E esse novo arcabouço fiscal, na medida que o teto de gastos deixou de existir, na prática, então era necessário que o mercado e as pessoas como um todo tivessem conhecimento qual é a intenção do governo do ponto de vista das receitas, das despesas e do comportamento da dívida pública, que é o fator importante para o tamanho dos juros brasileiros. Definiu-se um teto e um piso das despesas. Como eu disse, o piso sendo reajustado em termos reais entre 0,6 e 2,5, limitado a 70% da expansão das receitas em 12 meses. Não sabemos ainda qual receita. Bem, o Gustavo Duval trouxe aí a informação, a preocupação realmente do cenário econômico em relação a essa redução na produção do petróleo internacionalmente que pode impactar aqui a realidade do Brasil. E ainda falando de economia, Paulo, o destaque para o arcabouço fiscal do governo federal. Paulo, o que é esse arcabouço fiscal? Bem, o arcabouço fiscal apresentado aí pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele é um conjunto de leis ou regulamentos que fixa regras para arrecadação e despesas do governo, no caso, o governo federal. A forma como o governo recolhe e gasta seus recursos é chamada na teoria da economia pública de política fiscal. Por isso, as normas dessa política compõem o chamado arcabouço fiscal. Gustavo também comentou sobre isso. Vamos ouvi-lo. A 70% da expansão das receitas em 12 meses. Não sabemos ainda qual receita é essa. Alguns críticos do mercado dizem que o arcabouço fiscal é melhor ter alguma coisa. Eles citam, inclusive, entre aspas, é melhor um fim horrível do que um horrível sem fim. Mas isso é a turma que é contra o governo. É a turma que é crítica a qualquer coisa econômica que venha por parte do governo federal. Existem alguns detalhes ainda que nós não conhecemos. Existem algumas coisas que precisam ser definidas pelo governo, mas eu discordo desses economistas que não viram com bons olhos o arcabouço fiscal. Eu vi. É um projeto e é um projeto que ainda vai passar pelo Congresso, como eu já disse também. E, sem dúvida nenhuma, no Congresso ele vai ser discutido e vamos achar a melhor forma de fazer esse arcabouço fiscal. De qualquer maneira, eu acho que foi uma vitória do ministro Fernando Haddad, porque nós sabemos que o pessoal político do Partido dos Trabalhadores, aliás, não do Partido dos Trabalhadores, de qualquer partido, eles só pensam no gasto, eles só pensam em gastar cada vez mais. E eu não estou entrando no mérito se esse gasto, se essa despesa é relevante, é importante ou não. Mas isso faz parte do processo político. Eles querem sempre aumentar a despesa. E aqui, no caso específico do ajuste fiscal, pelo que nós conhecemos até agora, há mesmo limitadores importantes para que essa despesa não cresça de forma absurda. Vamos esperar mais um pouco para ver como que isso vai chegar ao Congresso. Parece que chega essa semana. Muito bem. Então está aí, Edgar, os comentários do economista Gustavo Duval. Eu gostaria apenas de pontuar sobre esses dois pilares que ele comentou. Esse primeiro, de limitar as despesas em 70% das receitas, desde que tenha um crescimento mínimo das despesas em 0,6% e um crescimento máximo em 2,5%. Gostaria de, nas próximas semanas, conversar com o Gustavo, saber se isso vai ser viável ou não. Porque como que vai crescer as receitas no Brasil? É verdade. Através de imposto. Vamos preparar nosso bolso aí. Já pensou em aumento de imposto por aí? Exatamente. É a única fonte de receita do governo é imposto. Não tem jeito. Agora, por falar na participação do Gustavo Duval, ele vai estar com a gente aqui uma vez por semana, trazendo notícias do cenário econômico. E você, ouvinte, que tiver alguma dúvida sobre economia, ah, eu quero saber sobre qual que é a melhor forma de aplicar meu dinheiro hoje, né? Aplicação direta, tesouras, coisa e tudo mais. Eu quero saber sobre educação financeira, como é que eu posso controlar meus gastos, qual que é a melhor forma. Então, sobre economia, o que você tiver dúvida, mande para nós. Nós vamos mandar isso, a sua pergunta, o seu questionamento, para o economista Gustavo Duval e vamos trazer aqui na nossa programação. Sinta-se à vontade para nos ocupar e tirar suas dúvidas sobre economia. Exatamente. E lembrando, né, Edgar, o espaço aqui é aberto para você opinar, para você comentar de forma responsável. A gente vai trazer a sua opinião sobre todos os assuntos que a gente for debater aqui nessa hora do meio-dia às 13 horas.